Meio que me envolvi com outra menina da igreja, que ia na igreja, então fiquei maluco naquele período ali. Mas logo depois, três meses depois, ela me procurou, a gente começou a conversar de novo e eu falei, eu tava decidido, eu volto se você quiser casar. Já tava determinada isso, porque eu vejo assim, até pros mais jovens, quando você, a gente não tem que experimentar qual que é, né? Se essa teoria desse certo, não havia separação, porque os casais se relacionam tudo antes do casamento hoje, e tem mais divórcio do que tudo, se isso desse certo, não é verdade. Exato. Aí eu tinha alguns amigos que tinham sete anos de namoro, outros com um período grande lá, eu falei, por que que eu vou ficar namorando se eu tô na igreja? Eu vou casar, é pra isso que eu namoro. Então eu já determinei. E ela tem que levantar a mão pro céu, porque tem muitos hoje que não querem. Querem só aprontar. Eu brinco com isso muito. Só aprontar, é sério. Uhum. É a pessoa que hoje vira e fala assim, não, se eu for namorar com você se for pra casar, ó. É, você tá provando pra pessoa que você tem um objetivo, claro. Com certeza. E aí, falei com ela, ela concordou, aí a gente, mal é mal, voltamos, já noivamos, nós dois, né, sem falar com os pais dela. Depois tinha que falar com o pai dela, fizemos uma novela pra poder chegar no sogro. E o sogro só põe a arma assim, em cima, assim, é, vai. Ele gostava de mim, eu creio, porque ele, ele, ele nem, ele viu que eu tinha, eu acredito que ele viu que eu tinha um futuro, que eu, que eu, que eu, que eu não tava querendo apenas ficar com a filha dele, que eu queria realmente construir algo. E eu, eu tinha uma moto, eu me acidentei logo naquele período, eu bati de moto, ela estragou tudo, graças a Deus, só tive um corte na cabeça. Aí, a moto não consertou mesmo, eu já vendi pra um camarada lá, e aí, eu já peguei aquilo, eu já reverti tudo em móveis, já mobilei a casa. Claro. Eu tinha, eu não sei o que que eu faria com o dinheiro. Eu falei, eu vou pegar, eu vou fazer algo, vou, comprei os móveis, comprei geladeira, armário, fiz um almoço, convidei minha sogra antes de falar com ela, que eu queria casar. Aí, você já tá, já tá planejando algo. Tá certo. E, e aí, e aí o pai dela concordou depois, que era o que a gente achava que seria muito difícil, ele concordou e, graças a Deus, naquele mesmo ano, nós dois batizamos, nenhum de nós dois era batizado ainda, no ano de 2011 mesmo, nós batizamos. e, graças a Deus, minha vida foi transformada, porque ela é uma pessoa que me colocou no lugar também, me incentivou no, a ficar pro lado de Jesus, né? Porque, às vezes eu quis me aproximar de umas amizades que eu acho que não ia fazer bem pra gente. Sim. Não, isso aqui pra mim não dá. Não dá. Não quero. Não quero isso. Então, em vários momentos, até aqui dentro da América, aqui, depois que a gente veio, a esposa, não, eu não concordo com tal coisa. E, isso me cobrou, me colocou, falou assim, não, você não vai poder fazer isso. Se eu fizesse, eu ficava sem ela e... Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri